Mais de 12 bilhões de reais, esse valor é do saldo positivo registrado pela balança comercial de janeiro a outubro. Lançado o pacto para alimentação saudável durante a abertura da Conferência Nacional da Segurança Alimentar e Nutricional. Queremos hábitos alimentares saudáveis para todas as brasileiras e brasileiros, para todas as crianças do nosso país. Essa é a nossa meta principal para o próximo período e esse é meu compromisso. E mais, Receita Federal vai acompanhar o sistema do I-Social para que todos os empregadores consigam imprimir os boletos até a próxima sexta-feira. Medida é para garantir os direitos trabalhistas dos empregadores domésticos. Veja também Porto no Paraná, o segundo maior do país. Vai receber quase 400 milhões de reais para aumentar a capacidade de receber navios maiores. E ainda nesta edição. Casa da Mulher Brasileira. Governo lança guia que estabelece diretrizes de funcionamento e padrão de atendimento. A previsão é de que em três anos, todas as capitais tenham esses espaços. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Em fevereiro deste ano, foi inaugurada no país a primeira casa da mulher brasileira em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Brasília recebeu a segunda casa. Consideradas inovação no atendimento às mulheres vítimas de violência. As casas oferecem, dentro do mesmo espaço, serviços especializados, como, por exemplo, delegacia e apoio psicossocial. A previsão do governo é de que em três anos, todas as capitais brasileiras tenham uma casa da mulher. Por isso, nesta terça-feira, a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres lançou um guia que estabelece as diretrizes e também um padrão de atendimento desses locais. Uma casa para acolher, apoiar e libertar a mulher vítima de violência. A Casa da Mulher Brasileira reúne no mesmo espaço vários serviços, como atendimento psicossocial, alojamento temporário, delegacia, juizado, ministério público e defensoria pública. A ideia é dar toda a assistência às mulheres que buscam atendimento após serem vítimas de abusos, como violência doméstica, violência sexual, tráfico de pessoas ou assédio moral. Ela vai chegar na casa, ela vai ter um acolhimento, quando a gente encaminhar essa mulher para um outro equipamento da casa, o prontuário vai junto, então esse profissional vai já ter muitas informações para a mulher não ter que ficar repetindo os seus relatos das experiências de violência que ela vivencia. A partir de agora, a Casa da Mulher Brasileira conta com um guia que uniformiza as diretrizes para o atendimento em todo o Brasil. Esta diretriz lançada hoje, ela vai unificar, universalizar o atendimento, atender todos os tipos de mulheres, todas as mulheres, com equidade, respeito e dignidade. Existem no país duas casas da mulher brasileira em funcionamento. Uma fica em Campo Grande e a outra essa aqui em Brasília. Há seis unidades em construção e que devem ser entregues no ano que vem e há também duas casas em fase de licitação. A expectativa da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres é que todas as capitais tenham uma Casa da Mulher Brasileira até o final de 2018. De fevereiro a outubro deste ano, a Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande recebeu 6.270 mulheres e fez 41.561 atendimentos e encaminhamentos. Nesse período, foram registrados 6.037 boletins de ocorrência e 218 pessoas foram presas. Na Unidade de Brasília, de junho a setembro deste ano, foram acolhidas 310 mulheres e feitos 1.376 atendimentos. Entre as diretrizes da Casa da Mulher Brasileira lançadas nesta terça-feira, está o atendimento integral e humanizado, o cumprimento de tratados, acordos e convenções internacionais assinados pelo Brasil sobre o enfrentamento da violência contra as mulheres e o respeito às diferenças. O documento também traz todos os protocolos, serviços e procedimentos pelos quais a mulher vai passar desde o instante em que entrar numa Casa da Mulher Brasileira. Nós, mulheres, na sociedade brasileira, temos avançado na consciência dos nossos direitos, temos avançado na luta pela superação de qualquer tipo de violência. Então, quando nós estamos agora lançando as diretrizes e também o protocolo de atendimento, faz parte desse processo, eu diria, um coroamento mesmo desse processo. A Secretária Nacional de Política para as Mulheres, Eleonora Menicucci, falou também sobre o projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados que aumenta as restrições para a prática de aborto. Esse projeto está na CCJ. Eu tenho uma esperança enorme que, quando ele for para o plenário, ele seja modificado e alterado. A grande questão desse projeto é o impedimento da pírola do dia seguinte para as mulheres que sofrem o aborto. No caso, sobretudo, aquelas estupradas, que sofrem estupro e que têm o direito pétreo na nossa Constituição brasileira de interromper a gravidez, se assim o desejar. Nós temos mais de 544 serviços que atendem mulheres nessas condições. É, e de acordo com o projeto de lei, também estará cometendo crime quem induzir, instigar ou auxiliar o aborto com pena prevista de seis meses a dois anos de prisão. Atualmente, a lei prevê prisão para os envolvidos diretamente no ato do aborto. A gestante é a pessoa que faz o procedimento. Além disso, o projeto traz também mudanças para a possibilidade de aborto nos casos de estupro. Caso o novo texto seja aprovado, o estupro deverá ser comprovado por exame de corpo de delito. Exportações brasileiras geram um lucro de quase 2 bilhões de dólares em outubro. O resultado é o melhor para o período deste desde 2011. No ano, o saldo positivo já passa dos 12 bilhões de dólares. Lavar os cabelos, gestos simples. Mas esse catálogo de cosméticos profissionais, por exemplo, tem 11 linhas de xampus diferentes. A empresa da capital paulista abriu as portas em 2008 e, dois anos depois, já começava a exportar. Os produtos vão para países da América Latina, América do Norte, Europa e até África. Nos últimos meses, nós recebemos uma grande demanda de procura de produtos por países como a África, continente africano, continente do leste europeu. Os produtos já estão presentes em salões de beleza de 30 países em todo o mundo. E com a alta do dólar, a exportação é cada vez mais importante na hora de fechar as contas. Já representa 20% do faturamento aqui da empresa. As exportações também são promissoras em outros setores da economia. Em outubro, a balança comercial registrou saldo positivo de quase 2 bilhões de dólares. Isso quer dizer que teve mais produto brasileiro sendo vendido para outros países do que mercadorias sendo importadas do exterior. É o melhor resultado para os meses de outubro desde 2011. Já entre janeiro e outubro deste ano, o superávit passa dos 12 bilhões de dólares. No período, a venda de produtos brasileiros para outros países somou 160 bilhões e meio milhão de dólares. Já a compra de produtos fabricados lá fora representou cerca de 148 bilhões de dólares. Os cinco principais países compradores de produtos brasileiros são China, Estados Unidos, Argentina, Países Baixos e Japão. A soja é um dos grandes destaques das exportações deste ano. Chegamos a 52 milhões de toneladas embarcadas. Um aumento expressivo em relação ao ano passado e recorde absoluto para as exportações brasileiras. Outro produto em destaque no mês de outubro é o milho, que chegou a 5,5 milhões de toneladas embarcadas. Esses produtos se beneficiam da desvalorização do câmbio, que ajuda a manter a rentabilidade em reais para o produtor brasileiro. O porto de Paranaguá, no Paraná, o segundo maior do país em movimentação de carga e infraestrutura, vai receber 394 milhões de reais em investimentos do governo federal. Os recursos são para a obra de dragagem dos canais de acesso. Depois da execução do projeto, o porto terá capacidade de receber navios maiores, com capacidade de até 80 mil toneladas, o que significa um aumento de 315 mil toneladas por mês na movimentação de carga. Além de aumentar a competitividade das exportações de grãos, a dragagem também vai contribuir para a redução dos fretes. A obra faz parte do programa de aceleração do crescimento. Mais de 45 mil motoristas foram flagrados, trafegando em velocidade acima do permitido durante a operação finados nas rodovias federais. Desde a última sexta-feira até a meia-noite de ontem, foram feitos mais de 32 mil testes do bafômetro e 805 motoristas foram flagrados, dirigindo após ingerir bebida alcoólica. 107 deles, além de autuados, foram presos. Foram registrados mais de mil acidentes. Cerca de mil pessoas ficaram feridas e 84 perderam a vida nas rodovias durante o feriado prolongado. Uma pesquisa com células-tronco pode mudar o tratamento contra as doenças artrite e artrose. Os cientistas buscam um tipo de célula que possa renovar as articulações e eliminar a necessidade de implante de próteses. O repórter João Pedro Neto foi conhecer esse trabalho. Já são quase três anos de uma pesquisa inédita. O estudo pretende oferecer uma alternativa de tratamento para artrites e artroses, doenças que afetam as articulações do corpo e têm relação com processos inflamatórios. Essas doenças estão muito associadas ao envelhecimento e podem causar dor, inchaços, limitar movimentos e até incapacitar uma pessoa. Além de medicamentos e terapia, o tratamento considerado definitivo hoje é a implantação de prótese no local afetado. E como a artrite hoje não tem cura, o meu tratamento final é substituir a articulação por uma prótese, que é um procedimento invasivo, de alto custo e que tem os seus riscos. E além disso, a prótese, por melhor que ela seja em relação ao tratamento, a devolver qualidade do paciente, ela não tem também uma durabilidade grande. Assim, a prótese dura em média de 10 a 12 anos. O estudo desenvolvido no INTO, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, Jamil Haddad, referência na área de ortopedia no país, tem o objetivo de dar as condições para que o próprio corpo atue na regeneração das cartilagens afetadas. A ideia é que essa pesquisa leve a um tratamento que seja capaz de atuar em várias articulações do corpo, como por exemplo as mãos, os ombros ou os joelhos, o que atenderia a milhares de pessoas que têm artrite ou artrose, evitando que muitos pacientes tenham de parar na mesa de cirurgias. Notícia animadora para os mais de 15 milhões de brasileiros que são afetados pela artrose, segundo dados do Ministério da Saúde, mas ainda tem muito trabalho pela frente. Segundo o pesquisador, a expectativa é que num período de 5 a 10 anos, o tratamento possa ser oferecido aos pacientes. E eu posso, de repente, com esse tratamento, já pegar uma pessoa, um jogador de futebol, um atleta, uma pessoa que teve uma fratura, que a gente sabe que já tem uma lesão de cartilagem, e eu já começar a preparar essa pessoa para ela não entrar nessa cascata destrutiva antes da artrite estar instalada, porque a gente sabe que quando já tiver um caso mais grave, talvez esse tratamento não seja efetivo. Hoje, durante a abertura de um seminário sobre boas práticas de governança, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, falou sobre a qualidade e a eficiência no gasto público e também lembrou que o Brasil tem um dos orçamentos mais transparentes do mundo. Temos, de fato, um dos orçamentos mais transparentes do mundo. Avançamos muito nos últimos anos. Segundo os dados do International Budget Partnership, IBP, estamos no sexto lugar no mundo em transparência orçamentária. E ficamos entre os quatro únicos países em nota satisfatória em todos os quesitos analisados, quais sejam os da transparência orçamentária, da participação social e a fiscalização de processos da elaboração do orçamento. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, também participou da assinatura do programa de trabalho com a Organização Internacional para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. A entidade, que reúne os países mais desenvolvidos economicamente, estuda políticas para o aumento da eficiência, da produtividade e também da qualificação dos trabalhadores. Durante o evento, o ministro afirmou que o Brasil quer entrar em um novo ciclo de desenvolvimento e falou sobre novas regras trabalhistas. As formas de trabalho, elas são uma discussão que tem a ver com o Brasil. A gente acha que é positivo fazer essa discussão. Algumas centrais trabalhistas têm feito propostas. Eu acho que elas merecem o estudo. Nós tivemos, no começo do ano, uma discussão sobre a terceirização. Ela foi um pouquinho atropelada, mas ela é importante. Ela tem que ser feita de uma maneira que proteja o trabalhador, mas crie novos caminhos. Mais uma vez, a terceirização não pode ser um atalho para não pagar imposto e não pagar ou pagar menos o funcionário. Não, tem que ser. Se a funcionar, ela funciona quando ela é uma oportunidade de se aumentar a especialização, de você permitir a criação de novas empresas que possam produzir, na verdade, serviços mais focados, mais eficientes, de tal maneira que você, na verdade, esteja criando um adicional de riqueza. Dar um amparo jurídico a esse tipo de atividade também é fundamental, porque a gente quer garantir a segurança do trabalhador. Então, eu acho que as formas de trabalho estão se desenvolvendo aí no mundo inteiro. Foi lançado hoje, na abertura da Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Pacto Nacional para a Alimentação Saudável. Ao vivo do Centro de Convenções Ulisses Guimarães, aqui em Brasília, a repórter Carolina Becker tem mais informações. Carolina, uma boa noite para você. Olá, boa noite, Aline. Esta é a quinta edição da conferência e o tema desta edição é comida de verdade no campo e na cidade por direitos e soberania alimentar. O evento vai até o dia 6 de novembro. Participam cerca de 2 mil pessoas que representam todos os estados do país. A presidenta Dilma Rousseff participou da abertura e lançou, agora há pouco, o Pacto Nacional pela Alimentação de Qualidade. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, o desafio agora, depois que o Brasil saiu do mapa da fome no ano passado e superou a insegurança alimentar e a miséria, o desafio agora é promover a alimentação de qualidade. Queremos hábitos alimentares saudáveis para todas as brasileiras e brasileiros, para todas as crianças do nosso país. Essa é a nossa meta principal para o próximo período e esse é meu compromisso. A minha própria experiência mostra a importância de uma boa alimentação e da prática de exercícios. nada mais necessário para todos nós, para que nós possamos diminuir a quantidade de remédio que tomamos e para que não se instale a obesidade, porque depois lutar contra ela é muito mais difícil. Queremos para todos uma alimentação saudável e sustentável, por isso estamos lançando essa ideia de um Pacto Nacional pela Alimentação Saudável e Sustentável. O decreto que assinei hoje é o primeiro passo para a construção de uma parceria ainda mais sólida com todos os governos estaduais e com a sociedade com esse propósito. A presidenta Dilma Rousseff garantiu que mesmo em um momento de ajustes na economia, o governo federal vai manter os programas sociais que ajudaram, que fizeram o país superar a pobreza e a miséria e a insegurança alimentar. Passamos hoje por um momento de ajustes, passamos um momento necessário para reorganizar nossa situação fiscal, reduzir a inflação e recuperar a força de nossa economia. Para isso, nós vamos adotar várias medidas, mas asseguro a vocês que essas medidas têm por objetivo encurtar este período para que nós possamos, de forma mais rápida, crescer e gerar todos os empregos e oportunidades necessárias para o nosso povo. Todas as escolhas que fizemos estiveram orientadas pelo compromisso de, mesmo determinados a fazer essa reorganização da nossa economia, não vamos abrir mão das políticas que estão mudando o Brasil. O Bolsa Família, quero assegurar a vocês que o Bolsa Família continua sendo pago pontualmente e garanto a vocês que não será reduzido. Durante a conferência, Aline, foi assinado um decreto para assegurar o aleitamento materno e reduzir a interferência de produtos comerciais na alimentação. Agora, leites artificiais, chupetas, mamadeiras não poderão mais ser promovidos nos meios de comunicação. E, Aline, um dos instrumentos que ajudou o país a superar a miséria, o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, o programa compra direto do agricultor, elimina a figura do atravessador e ajuda a aumentar a renda do produtor rural. É o que a gente confere agora na reportagem de Ana Gabriela Salles. Na chácara de Cleones, o sustento da família vem do leite. Hoje, o agricultor familiar possui 50 cabeças de gado e a produção média é de 80 litros por dia. Todo o leite produzido aqui na propriedade do Cleones vai para esse resfriador. Daqui, segue para uma cooperativa da região, onde é vendido para o PAA o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, de onde ele tira parte do sustento da família há quatro anos, não é isso, Cleones? Isso, é isso mesmo. Todo sustento, uma parte vem do PAA, é onde que a gente paga todo o sustento da família. A cooperativa chega a receber até 12 mil litros de leite dos 150 associados da agricultura familiar. Depois de passar pela pasteurização, vira queijo mussarela, queijo minas frescal, manteiga e iogurte. O vice-presidente da cooperativa explica por que a venda direta para o governo federal pelo PAA é mais vantajosa para os pequenos produtores. Para a cooperativa é muito importante porque fica garantido a nossa responsabilidade. Porque para você construir os derivados, você necessita vários empregados, vários transportes, tudo isso nós temos que ressuscitar. Tem que pagar o leite do produtor. Então, esse aí fica um pagamento garantido que nós sabemos, temos certeza que o PAA não falha com nós. Porque tendo o PAA, ele pode ter até 50 centavos a mais em cada litro. Sendo vendendo para o PAA, aquele produtor que tem uma tabela de valor de venda, mas no caso do PAA, ele poderá receber até 50 centavos a mais por cada litro fornecido. Atualmente, 48 mil agricultores familiares são atendidos pelo PAA. O programa foi criado em 2003 para ajudar a combater a fome e a pobreza no país, garantindo assim a segurança alimentar e nutricional. Parte dos alimentos adquiridos pelo governo diretamente dos agricultores é doada para a população mais carente. Restaurantes populares, bancos de alimentos ou cozinhas comunitárias, por exemplo. Outra parte é destinada para a merenda escolar. Para o Cleones, motivo de orgulho. É muito gratificante. Principalmente, a minha esposa trabalha em um colégio. Onde o meu produto vai para a escola, onde tem 100 crianças. Então, para mim e a minha esposa, é muito satisfatório a gente trabalhar e saber que o produto da gente está sendo utilizado por essas crianças. A Receita Federal informou que está acompanhando o ritmo das emissões das guias do Simples das Domésticas. E até o meio-dia de amanhã, espera que 250 mil documentos tenham sido impressos. Até as 17 horas desta terça-feira, já foram emitidas 134 mil guias. Por enquanto, segundo a Receita Federal, não existe a necessidade de anunciar alternativas para o sistema. Segundo o SERPRO, os problemas são de instabilidade no sistema pela complexidade de funções e ambientes. O que leva a dificuldades na impressão das guias. A redução da emissão de gases poluentes foi o tema da abertura principal do evento Clima Somos Todos Responsáveis, realizada hoje no Rio de Janeiro. O evento acontece em um ano importante para o debate das mudanças climáticas. Em dezembro, será realizada em Paris a 21ª Conferência do Clima, COP21, que reunirá mais de 190 países em torno de um novo acordo para frear o efeito estufa. A presidenta Dilma Rousseff anunciou em setembro que a meta brasileira é reduzir 37% das emissões de gases de efeito estufa até 2025 e 43% até 2030, baseada nos registros de 2005. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, comentou durante o evento no Rio de Janeiro que o compromisso do Brasil é baseado em estudos e não depende de recursos internacionais. O que Paris significa é uma ambição para um novo rumo de desenvolvimento no mundo, formando certamente, a partir daquilo que os diplomatas gostam de fazer uso da expressão, uma discussão estratégica sobre a geopolítica do desenvolvimento sustentável no planeta. É disso que se trata Paris. Nós estamos falando de desenvolvimento, nós estamos falando de geração de empregos, nós estamos falando de crescimento econômico, nós estamos falando das relações comerciais, os novos mercados e, fundamentalmente, os custos dos dinheiros, as oportunidades de desenvolvimento e, obviamente, as oportunidades de parceria e de cooperação. Além de promover debates e mostras de filmes sobre mudança climática, o evento Clima Somos Todos Responsáveis expõe iniciativas que podem ser adotadas por qualquer pessoa para conter o avanço da mudança climática. A engenheira química Viviane Montebello gostou da ideia de uma empresa que recicla o óleo vegetal de cozinha para fazer sabão e até biodiesel. O que me chamou mais atenção também é a distribuição de equipamentos que você possa coletar facilmente em casa, que estimule e que tenha também uma empresa que venha coletar e transformar esse óleo usado em outros bens, como o próprio biodiesel. O evento vai até o dia 6 de novembro no Planetário do Rio de Janeiro e é aberto ao público. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho